Música Hallelujah Yeh Ti Odó Bena Yeshu Odó Odó Yo mamá pray Yo mamá pray My name do yesu Xíie Abá Ami Boni Ani Imi Ani O Cie Jesus Hey Abá Ami Fuso É de mim enejo, vai acontecer Onda, onda bené, é o que estou feito É o meu prêmio, é o meu prêmio, é o que estou feito Aba me ame bonha, já, não me venha assim É, não vai ser, amém nina Aba me ame, não vai ser, amém bonha, não vai ser E já, não vai ser, amém nina Aba me ame, não vai ser Amém 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?